Alô amigos, vamos estudar hoje a distinção entre o A, que é a terceira pessoa do verbo haver, no presente, e o A preposição. Ok? Vamos ver essa distinção. Bom, esse erro é muito frequente, ou seja, muitas vezes a gente coloca o A sem H ou faz a inversão. Então veja aqui na conjugação desse verbo, verbo haver, aqui na terceira pessoa, A. Então a gente sempre, muitas vezes, faz essa inversão aí. Então vamos estudar como é que situações a gente pode distinguir, né? Essas duas palavrinhas. Então nem sempre os estudantes acertam no verbo A. E da preposição A em frases como estas. Há três dias que não vou ao cinema. O Brasil foi descoberto há quatro séculos. Moro daqui a dois quarteirões. Há um ano, se tanto estarei formado em medicina. Então, esses aqui são exemplos de frases, né? Em que o estudante titubia, vacila no momento de escolher entre o A preposição e o verbo haver, né? Então o meio mais fácil de distinguir esses dois homófonos é o seguinte. Vamos estudar aqui, mas vamos verificar antes o que é homófono. Vamos ver o que é homófono. Eu já tenho aqui a busca. Homófono são, disse-se de palavra que se pronuncia do mesmo modo que outra. Então, de uma palavra que se pronuncia do mesmo modo que outra, apesar de ter grafia diferente. Então, se pronuncia da mesma forma com grafia diferente. Então, o meio mais fácil de distinguir entre estes dois homófonos é o seguinte. Quando o sentido da frase for passado e o verbo puder ser substituído por faz ou fez, emprega-se a terceira pessoa do verbo haver. Então, se o sentido da frase for passado, e se puder substituir o verbo por faz ou fez, então vai ser esse H aqui, o A. Então, há três dias, ou seja, faz três dias que não vem a A. O Brasil foi descoberto há quatro séculos. Então, foi descoberto faz quatro séculos. Então, é A, A com H e acentuado. Agora, quando o sentido da frase for futuro e não se puder substituir pelo verbo fazer, emprega-se a preposição A. Simplesmente uma preposição. Irei daqui a dois minutos. Estará pronto o seu livro daqui a um mês. Então, o sentido da frase é futuro, mas não dá para substituir pelo verbo fazer. Então, aí vai ser o caso típico da preposição A. Agora, atenção. Emprega-se também a preposição A na indicação do complemento circunstancial de lugar, indicando o espaço ou a distância. Então, por exemplo, resíduo A, dois quilômetros daqui, né? Então, está indicando a distância. Então, também emprega-se a preposição A nesse tipo de indicação. Recapitulando, então, quando puder substituir pelo verbo faz, quando se puder substituir pelo faz no sentido de tempo decorrido, usamos o verbo haver, né? Terceira pessoa, A com H e acento. Caso contrário, simplesmente é uma preposição. Nesse estudo aqui, eu utilizei o livro do Bueno, Francisco da Silveira Bueno, do livro Gramática Normativa da Língua Portuguesa, uma quarta edição da Saraiva, de 1956. Um excelente livro. E ainda um fascículo do curso, do novíssimo curso, vestibular da Nova Cultural. Um fascículo 3, que tinha 48 páginas, que foi editado no ano de 1988. Convido todos a acessar o blog aqui, estudando a Língua Portuguesa, blog Pops, onde eu estou colocando aqui muito material para a gente estudar junto. Obrigado pessoal, até a próxima. Tchau.